Música Chegou a hora de provar-se realmente ao Filho de Deus A Cidade Santa Se é mesmo o Filho de Deus Atire-se O que está escrito A seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem Vamos Eles te sustentarão com suas mãos Para que nunca tropeces em alguma pedra Também está escrito Não se deve tentar o Senhor, teu Deus Espere para ver a surpresa que preparei Todos os reinos do mundo Estão sob o meu domínio Suas riquezas, suas glórias Tudo isso pode lhe pertencer Luxo, grandeza, fama, poder Tudo isso lhe darei Se prostrado me adorares